Tem alguém, olha lá, já. Vamos ver se aparece aqui. Já coloca aí no meu celular. Pra ficar vendo que tudo mais fácil. Esperar o pessoal chegar. Já tem mensagem. Já tem uma mensagem aqui? Já. Tatiana Feitosa. Bem-vinda, minha querida. Oi, Suf, eu sou a Tatiana de Fortaleza. Faz antes que eu assista o seu canal. Manda um beijo aqui pra Fortaleza. Um beijo, minha querida. Beijo pra Fortaleza. Bem-vinda, viu? Sejam todos bem-vindos. Esperar o pessoal chegar. A gente conversar um pouquinho. Aí já levanto, vou lá pro fogão, né? Tatiana Feitosa. Rose Cássia, boa tarde, lindona. Boa tarde, lindona. O povo chegando. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ó, tá aí, tá ligeira aqui, ó. Já fixou aqui o meu Instagram, minhas redes sociais aqui, ó. Tá aí, tá ligeira hoje, hein? Tatiana Feitosa. Obrigada, você é maravilhosa. Deus abençoe. Obrigada a você, viu? Vocês que são maravilhosos. Que Deus abençoe a todos nós, né? Abençoe a nossa live hoje. Abençoe o nosso dia. Benedita Dourado. Boa tarde, boa tarde, querida. Priscila Rodrigues. Boa tarde, Sousa. Adoro você. Desejo no coração. Obrigada, minha querida, viu? Adoro vocês também, viu? É... Andeclésia Matos. Sou de Tocantins. Beijo, minha querida. Beijo pra todos de Tocantins. Andeclésia Matos. Boa tarde, boa tarde, querida. Maria Cruz. Boa tarde, Sousa. Boa tarde, minha querida. Conseguiu hoje? Pedro Sporter HD. Boa tarde, boa tarde, meu querido. Sejam todos bem-vindos, viu? Maria Delay de Pinto. Oi, Sousa. Eu tô aqui. Oi, minha querida. Bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer um lanchinho rapidinho aqui pra gente. Sugestão da Thaís. Ela tava com vontade de comer. Ela mãe faz, mãe faz. Então, eu vou fazer. Cláudia Guedes. Boa tarde, amiga. Boa tarde, minha querida. Rose Cássia. Você é a youtuber mais atenciosa que já vi com seus inscritos. Que vem um milhão. Amei, minha querida. Obrigada pelo carinho, viu? Nossa, hein? Milhão. Tá pertinho, né, gente? Tem 800 e... Quanto tá aí? 830? Isso. 835, o negócio assim. Tá perto, gente. É só vocês ajudarem aí a compartilhar. Como falam, deixar joinha, bastante comentários. Os youtubers dependem muito de vocês, né? Dos seguidores, dos inscritos. Pedro Spoter HD. Aqui em Guaçu Pé, Minas Gerais, tá bem nublado e frio. Como que tá o clima aí, Sousa? Ó, hoje, esses dias tá tudo frio, garoando, né? Hoje tá um sol danado, mas um sol gelado. Aquele vento bem gelado, um vento e frio. Vocês viram? Eu tô até de blusa de manguinha hoje. Geralmente eu tô de galsinha, regatinha, né? Mas tá bem frio, tá um vento bem gelado. Não deu nem pra colocar a calopsita pra fora. Ela tá doida pra sair lá pra fora, mas não dá. Tem que ficar dentro de casa. Maria Adelaide Pinto. Hoje fiz empada. Nossa, como eu gosto de empada, hein? Não acertei fazer. Ah, não acertou fazer, ficou horrível. Tem receita de empada no canal, gente. Delícia. Nossa, adoro. Eu nem costumo fazer porque eu gosto muito, sabe? Aí eu faço, congelo, aí todo dia. Eu vou lá e vou descongelando, vou comendo. Gente, que delícia. Adoro. Rosene Marques. Boa tarde, amiga. Estava te esperando. Tudo bem? Boa tarde, querida. Tudo bem, sim. E você? Então, gente. Ó, 50 pessoas. E já dá pra ir pro fogão, né, Thaís? O que vocês acham, gente? A gente vai conversando, vocês vão perguntando, comentando. A Thaís vai lendo e eu vou respondendo, tá bom? Ivete do Oliveira. Boa tarde. Cheguei agora. Bem-vinda, minha querida. Josivaldo Santos. Oi, Sussa. Um grande abraço. Sou de Arapiraca, Alagoas. Bem-vindo, meu querido. Beijo pra todos aí de Alagoas. Souza. Ah, esse é o meu nome. É ela. Boa tarde, Sussa. Estou... É... Souza é o nome dele, dela. Boa tarde, Sussa. Estou em Macapá. Acabei de almoçar. Um litro de açaí com frango assado no forno. Olha, beijos a todos aí. Bem-vinda. Ivete do Oliveira, o que tem de bom? Então, a Thaís, ela... Esqueci o nome. Eita, peraí. Vou lembrar. Tempurar, gente. Sugestão da Thaís. Ela passa a vontade de pôr. Minha mãe faz? Eu falei, então tá, vou fazer. Vocês gostam de tempurar? Bem facinho, gente. É bem rapidinho. Conceição Alves de Paula. Oi, cheguei agora. Não perdi nada, não. Não, né? Não perdeu, não. Começamos agora, minha querida. Bem-vinda. Ana Maria, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver, ó. Já tô com seis minutos pra abrir a live. Eu já vou pro fogão pra gente não ficar enrolando muito. Né? Maria Delay de Pinto. Adoro tem curar. Ivete do Oliveira. O que é isso? São legumes... Tipo assim, como eu dizer? Empanado? Não chega a ser empanado, né? É um legumes passado numa massinha. Eu vou mostrar pra vocês, gente. É uma delícia. É... A base mesmo é... É... Como fala? Os legumes, né? E a Thaís quer com... Hum! A Thaís quer com camarão. Esqueci, gente. De tirar o camarão da geladeira. Do freezer. Eu vou tirar só alguns. Não vou fazer muita coisa, não. Só tá eu e ela hoje aqui. É... Ivete Oliveira. Já respondi. Marlene. Marlene Tiberio Corrêa. Boa tarde. Boa tarde, querida. Roseli Marques. A Sussi... Roseli Marques. Sussi aqui em Campinas tá fazendo. E aí? Agora você... Fala ou não falou. O que que tá fazendo aí? Aqui tá... Tá sol. Mas tá um vento muito gelado. Uma ventania. Que dá até pra ouvir lá fora. E... Mas tá um vento muito gelado, gente. O tempo aqui tá frio, mas tá calor. E mais que calor, mas tá frio. Ivete de Oliveira, Thaís. Vem falar aqui oi pro pessoal. Verdade. Thaís esqueceu, gente. É que, gente. Você é educacional, sou. Oi. Você é educacional, esquece. Ela tá mexendo ali no celular. É que eu tô gostando. A Grace Kelly. Boa tarde, meu amor. Manda um beijo aqui pra Recife. Beijão pra você e pra Thaís. Boa tarde, minha querida. Beijos pra você e pra Recife. Mery Pacheco. Beijos do Rio de Janeiro. Beijos, minha querida. Pedro Spotter, HD, falou oi. Souza falou oi. Conceição Alves de Paula. Adoro comida japonesa. Delícia, né? Ivete de Oliveira falou que lá tá frio. Rosene Marques. Desculpa, aqui tá fazendo frio. Isso. Aqui também tá. Mas eu gosto muito de frio, né? Então, pra mim, tá maravilhoso. Cláudia de Oliveira Barbosa. Boa tarde, Sussu e Thaís. Cheguei com fome, amigas. Deu risada. E o que teremos hoje? Tempurá. Thaís quer um tempurá. Vou fazer um tempurá de legumes. Colocar um camarãozinho. Porque ela quer camarão, gente. Ela gosta muito de camarão. Vamos Thaís lá. Vamos? Deixa eu ler só o da Maria Adelaide Pinta aqui. Aqui em Tapetininga. Tá ventando. Tem que sair com o peso no pé. Senão eu saio voando. Nossa, ainda bem. Tá uma ventania muito louca, viu? Roseli Lopes de Souza Rosa. Oi, boa tarde. Boa tarde, meus queridos. Sejam todos bem-vindos, viu? Já vou lá pro fogão pra não ficar enrolando, né? Thaís já vai me auxiliar. Deixa eu colocar a vental. Porque já viu, né? Lava as mãos. E vou pegar o camarãozinho que eu esqueci, gente. Pera aí. Já tá tudo no jeito aí, ó. Tudo cortadinho. Já deixei tudo preparadinho. Só esqueci do camarão. Deixa eu pegar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Thaís quem comprou. Tá vendo, ó. Já vem cozido. E sem cabeça. Congelado. Aí eu vou tirar um pouquinho. Pra fazer alguns pra ela. Vou colocar aqui, ó. Coloca um pouquinho de água quente. Água da torneira, tá? Cadê minha tesoura? Tá aqui. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E tirar alguns. E o resto já. Levo. Você nem sabe quantos você quer, Thaís. Um monte. Foi um monte que ela gosta, tá bom? Foi mesmo pouco. Mais um pouquinho. Olha o cheirinho danado, hein? Quem gosta de camarão? Fala aí. Comenta. Tá bom? Deixa eu apertar aqui o saquinho. Já vou colocar lá no freezer. Deixa eu procurar a alaminho aqui. A alaminho de saquinho de pão de fono. Gente, se quiser perguntar alguma coisa, pergunta aí que a Thaís vai lendo, tá? E eu vou respondendo. Deixa eu guardar lá. Maldicéia Moraes, boa tarde. Boa tarde, querida. A Gleice Kelly. Nem participei da outra live, mas assisti depois, viu? Já hoje consegui chegar a tempo. Ai, que bom. Obrigada, viu? Tá vendo, gente? Tá congeladinho. Eu só vou dar uma enxaguadinha, passar pela água quente ali da torneira. E vou deixar um pouquinho de molho na água. E ele descongela rapidinho. Cheirinho que é bom, né, gente? Quem que gosta de camarão, perguntei e ninguém respondeu, né? Estou escondendo aqui. Estou escondendo? É que eu estou indo pela ordem. Ó, gente, vou deixar aqui na água. Tá vendo? Já descongela. Já está descongelando. Deixa eu lavar a mão que já ficou com cheirinho. E a gente tem que usar da pente, né? Para o danado desse, desculpei o barulho aí, mas é da torneira. Então, vamos lá. Já deixei tudo aqui do jeitinho. Vou começar primeiro com a massinha. Eu faço a olho, gente, mas eu coloquei mais ou menos aqui para passar uma receitinha para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho três colheres de sopa, deixei tudo fechadinho, de farinha de trigo. Deixa eu pegar a colher para mostrar para vocês que são colheres mãe, ó. Bem cheias, tá? Então, são três colheres de sopa de farinha de trigo. A Cláudia de Oliveira disse maravilhoso, eu amo tempurar. A delícia também gosto, viu? Glace Kelly, vamos dar like, pessoal. Isso aí, vamos dar like. Compartilha a live. E três colheres de sopa de amido de milho, ó. Tudo colher mãe, tá? Já vou colocar um pouquinho de sal. Sal é a gosto, gente. Lembrando que os legumes não vão ter sal. Então, ó, o sal vocês colocam que já para os legumes, para a massinha. Mas, cuidado, não coloca muito, não. Então, eu vou colocar uma colher rasa de chá de sal. Aí, eu faço um experimento, isso fica bom. Melhor sem sal do que salgado, né? Já vou colocar o fermento. Não, vou deixar o fermento para colocar por último. Deixa eu pegar a água gelada lá na joandeira. A Maria Tereza Soares Seabra. Oi, cheguei. Bem-vinda, minha querida. A Elza Maria disse que não gosta de camarão. E a Mari Pacheco disse que adora. E a Conceição disse que camarão é vida. E o Souza disse, eu adoro camarão assado. Às vezes eu gosto, às vezes não. Ó, água gelada. Então, eu vou para passar uma medida para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, 100 ml. Medir aqui nesse meu copo velhinho. 100 ml. Vou colocando, se precisar, eu coloco mais. É que, como eu faço a olho, então, eu estou meio que fazendo uma medidinha para vocês, ó. E aí, é só colocar aqui e misturar, gente, ó. É muito fácil, né? Oi. Cláudia de Oliveira Barbosa diz, amo camarão, eu gosto de tudo. Que bom. Ó, 100 ml de água não deu, ficou muito grosso. Vou colocar mais 100 ml aqui no copo. Água gelada, gente. E eu vou colocando assim, só para passar a medida para vocês. Depois a Thaís deixa, né, Thaís? É, depois eu deixo. Na descrição. Ó, vou colocando e vou misturando. Vamos ver se esse tanto vai dar para aquele tanto de legumes ali que eu separei. Vou dar uma boa misturadinha para dissolver bem, ó. Ah, é assim aqui, ó. Então, ó, sobrou. E eu usei o quê? 125 ml de água, gente. Agora eu preciso misturar bem para dissolver aqui as pelotinhas. A Janete disse, oi, Súcia, que pena? Hoje eu tenho dentista, eu vou perder. Ah! Ô, meu Deus. É, depois você lê. Depois você lê, não. Depois você assiste no gravado. Vou deixar no gravado. Depois você lê. Quem vai ler só eu depois. Todos os comentários de vocês. Ó, gente. Fica entertida aqui, ó. Aí mistura bem até dissolver todos os gruminhos, ó. Ó, a consistência é essa. Deu para pegar, né? De repente ficar muito líquida, coloca um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de amido e milho. Se ficar grosso, coloca um pouquinho mais de água. É bem tranquilo. Eu vou colocar o fermento. Fermento, deixa eu ver. Um pouquinho assim, ó. Uma colher de café de fermento. Opa, a colher caiu. A Maria e a Zacruz dizem que não gostam de nenhum fruto do mar. Ah, não? Eu também não sou muito chegada, não. Camarão eu como um ou outro ali. Ó, gente. Uma assim é assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se o camarão já derreteu. Já, ó. Rapidinho. Precisa escorrer essa água, lavar os dedos. Enquanto você lava os dedos, eu vou falando aqui. Porque o cheirinho fica que fica, né? Na mão da gente. A Cláudia Santana. Oi, Sussa. Adoro seus vídeos. Beijo. Oi, minha querida. Obrigada, viu? Bem-vinda. Beijo. A Gerete mandou beijo. Beijo, Mané. Rosemi Marques diz. Nossa, eu amo camarão. Tenho dó de quem tem alergia a camarão. Não tem esse prazer. Concordo, viu? Ó, vou colocar cebola. Eu tenho uma cebola pequena. E olha, eu cortei assim, ó. No sentido do comprimento. Ó. Tá vendo a espessura? É a espessura? Vou colocar cebola pequena também, que eu fiz em filetinhos, ó. Palitinhos. Ó. Vou colocar aqui. Vou colocando e vou misturando. E aí, gente. Tudo a gosto. Deixa agora eu pegar uma colher. Porque esse fuê já não serve mais, não. A Gleice Kelly disse. Aqui em casa, eu sou a louca da língua do Vira e do camarão. Língua. Ah, tem uma coisa que eu não gosto. Língua, gente. Não gosto de língua. Acho tão estranho. Ó, vagem. Eu peguei oito vagens e cortei meio que assim, ó. Na diagonal, pra ficar, ó. Mais bonitinho. O corte fica legal. Porque se você colocar ali, meio que só cortar inteira, fica ruim. Então, corta assim, ó. Na diagonal. Fica bem legal e dá pra misturar bem, ó. É, eu acho que esse tanto vai dar pelo tanto de legumes que eu separei. Olha, gente. Como que rende, né? E, ó, repolho. Uma xícara de chá. Tá vendo? Ó, não tá tudo muito fininho. Se não, eu vou colocar todo esse repolho. Deixa eu ver. O Pedro Spotter disse. O que você acha na próxima, uma live da Thaís cozinhando para nós? Eita! Legal. Depende dela. Ela é tímida, gente. E eu também ia fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Sabe sim. Você sabe fazer estrogonofe. É. Ela sabe fazer estrogonofe de frango. Ela faz carne moída com... Com legumes. É. Alguma coisinha ela faz. Um arrozinho. Seria legal. Ó, vou colocar o repolho todo. O que vocês acham dessa ideia do Pedro? Fala aqui. Comentem aí. Vocês vão ver a Thaís cozinhando. Vocês vão ver uma pessoa estabarada na cozinha. E eu aflito aqui. Ó. Tá vendo, gente? Ó. Bem misturadinho. E é isso, gente. Ó. Só isso. Deixa eu acender o fogo. Vou colocar um pouquinho de ouro líquido. Mas conhecido como óleo. Agora é conhecido como ouro, viu? Tá muito caro o óleo, né? É. Cantinho da Josiane disse. Boa tarde para todos vocês. Já deixei o meu joinha. Eu quero um abraço para mim. Fazer meus 520. Me ajuda todos vocês. Oi, gente. Vamos ajudar ela. Bem-vinda, minha querida. Mirela Dourazio. Boa tarde. Dá para fazer sem camarão? Dá, claro. Só de legumes. Eu vou comer um só de legumes. Ó, gente. Coloquei esse tanto de ouro líquido. É bom colocar bastante. Mas eu coloquei só esse tanto aqui, ó. Ah, esse tanto já dá. Não ficar desperdiçando, né? Agora é só esperar aquecer. Vou fazer um teste para ver se precisa colocar mais sal. Aí eu vou fritar só um pouquinho. E experimento rapidinho. Se precisar colocar mais sal, eu já coloco. Porque os legumes, como eu falei para vocês, não tem sal nenhum. Mãe, a Josiane, ela pediu um abraço. Oi, Josiane. Um abraço, minha querida. Um beijo. Deixa eu guardar essa água na geladeira. Maria da Conceição Lopes Pedroso. Boa tarde, meninas. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, minha querida. Feito com carinho. Sussa Moro em Franca. Um beijo. Beijo. O nome dela é o quê? Feito com carinho? É, feito com carinho. Aí está assim, Sussa Devanilda. Eu não sei se é o nome dela. Deve ser. Beijo, Devanilda. Bem-vinda. Marisa Cruz. Vai ser bacana também se cozinhar para a gente. Vamos ver, né? A Marlene Tiberi perguntou se vai ficar gravado. Vai. Vou deixar no gravado, sim. A Grace Kelly. A próxima live a Thaís poderia cozinhar para nós, né, pessoal? Isso. O Pedro Spotter, sim. Gente, depois que eu deixar a live no gravado, aí vocês comentam lá, por favor, comentem lá para o YouTube entender que vocês gostaram da live, aí eles mandam, né, para nós pessoas, para poder assistir. A Grace Kelly, ah, agora entendi, kkkk, porque pedi tanto essa para a Sussa fazer língua e ela não fez. Mas é uma delícia. É, a língua, ela quer a língua no molho, ela fala. Ai, meu Deus, vamos ter coragem. Eu não queria falar que eu não gosto, né, mas sempre tem uma coisa que a gente não gosta, né, não gosta de mexer. Complicado, hein? Sousa disse, aqui em Macapá, o prato principal nos restaurantes é camarão no bafo. Hum, que delícia. Olha, a Thaís gosta de camarão de tudo quanto é jeito, gente. Gente, eu como camarão até cru, se deixar. Cru não, mas ela pega esse camarão aqui cozido, outro dia eu vi, ela pega esse camarão aqui, ó, cozido no congeladinho, aí ela joga na água quente e ele já vem cozido, ela colocou na água quente e comeu, gente. Delícia. Eu, pra mim, o camarão tem que dar uma limpadinha, abrir as costas, tirar o intestino. Ela, pra ela, não precisa, ela come assim mesmo. É que ela falou, nos restaurantes a gente come assim, ó, as porçõezinhas, né? E não tá nem aí. Deixa eu ver se aquela, se aquela lá, naquela não, aquele ouro líquido aqueceu. Aqueceu, ó lá, gente, ó, o teste do palitinho de dentro, ó, tá vendo? Fritou, tá no jeito. Então eu vou colocar só uma porçãozinha, deixa eu pegar uma colher aqui, só pra ver se ficou, se vai juntar, né? Porque essa massinha ficou legal, senão ele separa tudo se a massinha não tiver boa. A Gleice Kelly mandou palminhas, a Maia Pacheco perguntou se o legume é cru. É, o legume é cru. Valéria Cristina. Oi, Su, salvo vocês. Oi, minha querida, obrigada pelo carinho, viu? Bem-vinda. Rosini Marques. Nossa! Mari Pacheco, quero ver a Thaís acelerando. Eita! Deixa eu pegar um negocinho aqui, Thaís, que eu já deixei aqui, ó. Já deixei tudo separadinho, deixa eu tirar. É, é isso mesmo, gente, ó, grudou, tá vendo? Opa, a massinha é essa. Não pode colocar muita massa, porque senão não vira tempurá, vira bolinho. Então é só a massa pra grudar mesmo. A Marlene Tibete diz, com a Sussa auxiliando, consegue sim. A Elisete diz, bora, Thaís, tenho certeza que vai fazer algo gostoso. A Cláudia de Oliveira, quero ver a Thaís cozinhando e a Sussa gravando. KKK, invertei nos papéis, vai ser show. Vai, a gente faz isso. Ó, gente, deixa eu dar a viradinha aqui, ó. Grudou, tá vendo, ó, que bonitinho? Opa, não quer virar, né? Deixa eu virar com isso aqui, ó. Aí eu vou experimentar pra saber se tá bom sal. Se precisar, eu já coloco mais. Tempuré é isso, gente, ó. Legumes fritos com uma casquinha crocante. Se você colocar muita farinha, vira o bolinho. Na couve-flor, quando eu faço a couve-flor empanada, eu faço tipo isso. Eu não coloco maisena, não, né? Maisena não, amido de milho, ó. Eu não coloco, deixa eu só abaixar o... Vou desligar o fogo enquanto isso. Deixar escorrer um pouquinho, só pra experimentar. Pra ver se tá bom de sal. E aí, se precisar, eu já coloco mais. Quando eu faço a couve-flor empanada, ó, eu coloco mais massa. Tá vendo, gente, ó? Hum, que gostoso. Deixa eu experimentar aqui. Hum! Dá pra ouvir a crocância? Delícia. Hum! Pra mim não tá de sal, não. Deixa eu ver. Já tá bom, vem. Vem pra você, Thaís. A Thaís não gosta de muito sal, não. Olha a crocância. Thaís chegou bem pertinho do celular pra vocês ouvirem. Perfeito. Perfeito? Então, vamos fritar, né? Fritar o da Thaís já de camarão. Vem cá, Thaís. Vê como que eu vou pegar. Ó, gente. Vou pegar uma colherada dessa aqui, ó. Ó, aí dá uma misturadinha. Pega uma colherada. Pegar o camarão, já vou dar uma... Vai ficar com gosto. Então vai ser camarão primeiro. Não, tô falando a massinha. É que eu não quero com camarão. Quero só com... Eita! Ó, gente, que coisa. Camarão caindo. Ó, vou dar uma meladinha no camarão aqui. É que eu não vou fazer muito grandão, tá vendo, filha? Se eu faço daqueles grandões que nem você gosta, aí dá pra pôr mais. Ó. E já vai pro fogo, gente, ó. Aí o camarão vai dar uma espirradinha, né? Enquanto isso, eu vou ler isso aqui. Lê. A Feita com Carinho disse assim, Su, você estou aqui. O nome dela é Devanilda, de Franca mesmo. Devanilda. Bem-vinda, minha querida. Então, Zeni mandou um monte de beijinho, palminhas. Aí, do Moraes, boa tarde. Tudo bem, suas lindas? Amo vocês. Agora as receitas. Boa tarde, linda. Obrigada pelo carinho. A Cláudia de Oliveira disse que pagou R$9,99 no ouro líquido. Um absurdo. Tá. Agora virou ouro líquido. Eu só tenho esse, gente. Preciso comprar. Vou comprar mais um. Antigamente, a gente ia fazer... É que eu não faço mais despesa, né? Vou comprando aos pouquinhos. Fazia despesa, aí já comprava, né? Três, quatro. Já comprava pra sobrar. Agora compra só de um. Deixa eu pegar uma colher aqui pra me auxiliar. Nossa, que cheirinho de camarão fritando. Que delícia, hein? Ó, gente. Já vou virar. Só pra dar uma... Não tá bom ainda, que eu quero bem douradinho, ó. Tá vendo? Aí, como os legumes são cruz, a gente tá sujando o fogão, gente. Mas depois eu lembro, né? Pra ver o quê? Eu tenho que... Por falar em fogão, a Maria Adelaide tá pensando. Conta pra mim como você limpa o seu fogão. Você tá sempre limpando. Brilhando. Não consigo deixar o meu assim. Conta o segredo. Ó, eu só limpo com buchinha, detergente, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês o que eu uso quando encarde. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse aqui. Quando ele dá uma encardida, você usa esse, gente. Deixa brilhando. Tira tudo. E não usa a parte da buchinha, aquela parte que rala. Sif, patrocinadores. Quem perde tempo é relógio. Tá aí pra ficar ligeiro, hein? Se ver que eu consigo um patrocinador aqui, eu vou dar pulos de alegria. Eu vou até dançar. Né, gente? Ana Paula de Aquino, não lembro se eu li. Boa tarde, minhas lindas. Boa tarde, minha querida. Bem-vinda. Maria Flor. Hum, adoro o Temporá. Eu também gosto, viu? A Gleice Kelly... Mas a Pai também adora. Ah, viu? A Gleice Kelly disse... Tá perdoada, Sussa. Aceita a moela de boteco novamente no seu canal. Eba! Eu também aceito, hein, Gleice? Moelinha gostosa, hein? A Mari Pacheco disse que tem língua defumada. Sério? Ó, gente, esse aqui já tá fritinho. Ó. Que delícia que fica com camarões, ó. Tá esgostando, hein? Deixa eu deixar escorrendo aqui. Vou fritar mais com camarão. Olha, gente, o camarãozinho ali, ó. Hoje eu tô feliz, hein? Hoje, todo dia, viu? Toda vez que você faz comida, eu tô feliz. Todo dia ela tá feliz. Já vou colocando ali, que eu preciso melar... Qualquer comida que eu vou falar que a minha mãe faz, eu falo que foi a melhor. Toda vez. Verdade, gente. Ela fala, mãe, a melhor comida que você já fez é essa. Hoje vai ser o melhor Temporá que ela já fez. E é sempre assim, viu? Sempre o melhor. Ela gosta de tudo. Ah, mas o filho gosta, né? De comida de mãe. Eu adoro a comida da minha mãe. Ela não cozinha mais, ó. Deixa eu colocar aqui. Ela não cozinha mais. Mas que era uma comida boa. Muito boa. Delícia. A Gleice Kelly, eu também sou igual a Thaís. Eu vou com o camarão, não quero guerra com ninguém. Eu como assim. Às vezes a gente vai num bar do peixe, bar do peixe que tem por aqui. E pra comer peixinho, né? Camarão. Mas a Thaís come, viu? Eu como um ou dois, sabe? Não é uma coisa assim que me enche os olhos, me enche a boca. Eu até como. Mas passa. Prefiro carne, gente. Mas muitas vezes eu vou lá no bar do peixe, aí eu como peixinho. Aquele filézinho de abadejo, né? Que eu gosto. Porçãozinho de filé de abadejo. Nossa, gente. É muito bom. Vou fritar só mais um e depois eu deixo o restante pra fritar mais tarde. Só pra conversar um pouquinho aqui com vocês. A Maia Pacheco disse, meu povo gosta de frito com casca e tudo. É, assim mesmo. Delícia. E geralmente as porções são assim também, né? É com casca e tudo. Não tira não. Com casca, o intestino nas costas, tudo. Cláudia Oliveira disse... A Thais pra meter o rabinho, né? Depende. Se a gente vai com muita fome. Se o rabinho estiver bem crocante, né? É. A Cláudia de Oliveira disse, sussa, amiga, não esqueci da minha dobradinha, viu? Cacacá. Ó, põe aqui pra mostrar. A dobradinha, eu até faço, mas tem dobradinha no canal, hein, gente? Mas, assim, eu vou ter que adiantar tudo e deixar só pra colocar no fogo com vocês. Porque senão a live vai demorar mais de aí, duas horas. Aí ela disse assim, vai demorar, mas vai dar hipócrita e pão ninho. Se quiserem ficar aí uma live de duas horas, a gente fica, ué. Pra mim não tem problema, não. Eu gosto, passa tão rápido. É, assim, conversando com vocês, sabe? Essa proximidade, esse carinho, esse bate-papo. Tão legal, gente. A Gleice Keren disse que lá em Recife tem muitas praias. Aí a gente também compra umas porções na praia. E é muito gostoso com o irmãozinho, o camarão. É, com limão. Tem que ter limão. A Thaís não põe limão, gente. Eu põe o shoyu, às vezes. Ah, mas shoyu com camarão é ruim. É uma delícia, eu gosto. Eu gosto de shoyu com peixe. Bom, enfim, né, gosto, né, gente? Eu gosto de colocar, coloco no prato, assim, um pouquinho de shoyu, espremo o limãozinho e aí eu vou melando o peixe, né, lá no molhinho. Chuchando. Chuchando, né? Chuchando. É chuchando. É que eu fui falar igual o João. É, meu neto quando aprendeu a falar a vovó Sussa, aí então ele falava assim, gente, vovó Chucha. Tão bonitinho. Hoje ele já fala certinho, né, vovó Sussa. Mas quando ele aprendeu era vovó Chucha. Olha que graça, que saudade dele. A Devanilda de Franca disse, Sussa, manda pra mim um pouquinho de tempurá. Ah, vou mandar. O João mora bem perto, né, meu filho mora bem perto daqui, tá sempre aqui, mas todo dia dá saudade, viu? Falei com ele ontem, pelo celular, chamada de vídeo, e já tô com saudade. Tá bom, né, gente, ó. Deu pra vocês. Que delícia. Opa, deixa eu virar o camarão pra mostrar o camarão. Eu vou comer um com camarão. E a Thaís vai comer um e depois a gente frita mais. Só mostrei aqui, ó, pra vocês verem. Tá uma bagunça aqui. Depois eu vou limpar. Olha a gente, a bagunça. Deixa eu mostrar o que a Globo não mostra. Então, ó, aqui dentro da pia, ó, vem ver. Já que vocês gostam de ver. Olha aqui, ó, tudo pra lavar depois. Os bastidores. Então, o ouro líquido. O ouro líquido. A Thaís gostou, né? Só o ouro aqui, ó. Vou usar na faculdade essa piada hoje. Deixa eu pegar um prato. Vou comer ele no prato. Pera aí, filha. Deixa eu tirar uma fotinha, né? Tira uma fotinha. Tirou? Vou tirar agora. Pra pôr na capa depois? É. Foi? Foi. Eu vou pegar mais frio. Vou deixar o quente pra Thaís. Ó. Que beleza. Thaís nem viu. Nem vi. Tava aqui a pão. Delícia, né? Deixa eu sentar lá. É... A minha madrinha chegou na live. Priscila. Oi, Pri. Bem-vinda. Deixa eu pegar o talher. Comei tem praia o talher, hein? Ela disse assim, oi, cheguei agora. O que você está fazendo? Ah, tem que curar. Que delícia, Su. Tem que curar com camarão. Bem-vinda, Pri. Saudade, beijo. Coloquei certo. Priscila na live. Priscila é minha sobrinha, gente. Madrinha da Thaís. Priscila é minha sobrinha. E aí? Não! Eu olhando ali, esperando eles aparecerem. Como que pode, gente? Ó. E agora? Thaís, você quer mostrar aqui de pertinho? Quero. Você vira assim? Só com os comerciais. Tá. Ó, gente. Comer tem purar de garfo e faca? Não dá, né? Pega aqui, filha. Eu quero que você mostre. Eu vou mostrar. Tá. Bem de pertinho aqui. Eu vou mostrar. Pera aí. Dá uma tombadinha, né? Você quer que mostre a câmera da frente mesmo? Eu comecei a ficar de trás. Olha lá, ó. Que aí não dá pra eu ver. Ah, então vai ficar de trás. Eu só vou... Ui. Deu? Vou partir aqui, ó. Com a faca. Tem purar. Ó, pra vocês verem que fica. Ó. Bem cozidinho. Mas, gente. Ó a crocância. Ó. Mas tem purar. Pode virar, filha. Tem purar não dá pra comer. Comer garfo e faca, né? Hum. Ó. Bem crocante, né? Hum. Deixa eu virar aqui. Você me dá um. Hum, gente. Gostoso. Né? Cebola dá um tchan. Mas quem não gosta de cebola... Aí não coloca. Mas se dá um sabor, não dá. Eu gosto de comer assim, gente. Serviz. Eu viro pra lá. É pra cá, né? Serviz. Hum. Coisa boa. Que delícia. Gente. Ó. Podem fazer a medida certinha que eu passei, que vai dar certinho. A gente faz a olho, mas consegui passar uma medida pra vocês. A Maria adora disso. Boa tarde, Sousa. Vim correndo no mercado pra te assistir. Boa tarde. Boa tarde, querida. Bem-vinda. Hum. Dá um papel. Meu amor. Maria da Light Fish. Pinto. É. Obrigado. Vou... Obrigado, viu? Vou limpar. Hum. Não entendi. Vai o quê? Ela vai limpar. Ah, do fogão, né? É. Cossífico. Ó, gente. Laura Argeoli. Você fala que eu não como camarão? Como, né? Uma coisa que eu falei, né? Que eu encho os olhos pra comer, mas eu como. Não está bom, hein? Laura Argeoli. Manda beijo pra Laura e família de Guarulhos. Adoro suas receitas. Beijo, Laura. E beijos pra todas as famílias de Guarulhos. É. E família de Guarulhos. Beijo, Laura e família de Guarulhos. Hum. Bem-vindos. Nossa, né? Isso aqui tá bom, hein? Deve ter fritado mais. Milena Sef. Primas Maria. Oi. Hum. Oi, minha querida. E veste de olhinho mesmo. Por que a chama tem que purar essa comida? Não sei. Eu acho que tudo que é empanadinho assim é temporal. Se você fizer só berinjela com essa massinha, só abobrinha, tudo é temporal. Couve-flor, tudo que for frito, empanadinho, é temporal. Eu acho. A Socorro Araújo disse, boa tarde, sou de Paraíba, Camila Grande. Você só faz delícias, adoro tudo que você faz. Boa tarde, querida. Beijo pra todos de Paraíba. Gleice Kelly. Pode fazer a live demorada, Sus. Nós ficamos coladinhos com você. Ah, aí sim. Dá um abracheiro no seu neto fofo. Saudade. Vou dar sim, pode deixar. A Cláudia de Oliveira Barbosa disse, Susa, estou amando suas lives e se demorar ficará melhor ainda. Porque assim estaremos mais próximas. Quando as pessoas são especiais como você, o tempo passa rápido. É essa a coisa boa de se ouvir, hein? Agora tem um tal de Victor Rodrigo Araújo, falou assim, faz um pra mim, sem camarão. Vem pra cá que eu faço, é meu filho, gente. Vem pra cá. Tá bom, hein, Victor? Top. Pode vir que eu faço. A Elisângela Gomes disse, cheguei agora, mas já amei. Obrigada, bem-vinda, minha querida. E o Ricardo, o amigo do Victor? Hum, você conhece? Agora sim, coraçãozinho. Ricardo gosta de tempura, é? Acho que gosta. Que delícia. Com camarão sempre, Ricardo. A Gleisi Keren disse, os vídeos da Associação são muitas emoções, eu adoro. Maria Adelaide disse que o vídeo está meio escuro. Escuro? Ué, por que será? Deixa eu ver, tá bom. Pra mim, tá parecendo normal. É, pra mim também. E eu tô com as duas luzes bem potentes aqui acesas. O Ricardo te respondeu e disse assim, com camarão e pernil, tem cor no cachorro? Com pernil não tem não, mas com camarão tem. Vem pra cá comer, ué. Leonora disse, oi, tudo bem? Se você está vindo de vocês, eu até comeria, parece que ficou uma delícia. E ficou, vocês viram? Thaís não vai comer não? Não vou. Thaís tá doida pra comer? Eu já tô aqui, ó, vou ler aqui, filha. Vai comer que eu leio. Onde você parou? Victor, Ricardo. Leonora Marques. Leonora Marques. Oi, tudo bem, Sussi e Thaís? Vindo de vocês, né? Eu até comeria, parece que ficou uma delícia. Ficou mesmo, viu? Obrigada. Marlene Tibério Corrêa, falou. Noeli, Tangerino e Joaquim. Sussa, faz rabada. Eu gostaria de aprender com você. Nossa, gente, rabada é muito bom, né? Adoro. Mas tem receitinha no canal, viu? Ela perguntou aqui, a Marlene Tibério Corrêa perguntou se não fica encharcada de óleo. Vem mostrar o seu, filha. Peraí que eu vou tirar só uma foto. Tá, tá. Só tirando foto. Eu vou pedir pra ela mostrar bem de pertinho aqui pra vocês verem. É, fritura. Tem óleo, mas encharcado não. Ó, mãe. Vou colocar bem aqui assim. Ó, ó, como fica. Levanta pra eles verem. Melhor que a outra câmera, né? Põe aqui. E aí você corta pra eles. Cortar com a mão? Você vai comer? Eu vou cortar com a minha mão? Mas minha mão tá limpinha. Tá limpinha. Pode? Pode. Tá bem de pertinho? Tá focando? Tá. Ó, gente. Ó, um pouquinho de óleo fica, porque a fritura não tem jeito, ó. Mas é só pouquinho. Olha isso. Ó, olha a crocância. Olha que delícia. Tá vendo? Muito bom, gente. É natural, né? Ficar um pouquinho de óleo. Mas encharcadão assim não fica, não. Fica bem crocante. Gente, muito bom. A Thais agora vai cheirar se eu não tô com a mão cheira no camarão. Olha o cheirinho. Gente, é gostoso que dá até que eu vou passar embaixo da mesa. Olha. Karina Roberta. Boa tarde, Sussu. Estou quase passando do outro lado da tela pra comer esse tempuré na sua mão. Então, ó. Vem. Priscila Peretti. Vou também. Assim já vejo vir. Pode vir. Aproveita que o fogão tá sujo e eu fico fritando tempuré pra vocês. Pode vir. Saudades, Pri. Ricardo Silva. Com camarão, pernil. Tem como é esse. Você já leu esse, né? Não. Voltei não, né? Não. Ah, tá. Pode vir, Ricardo. Marlene Tibério Correia. Aqui tá normal. Odete Santana. Manda um beijo pra mim. Sou sua fã. Um beijo, minha querida. Quem quiser que eu mande beijo na live, no vídeo de almoço de segunda-feira, depois eu vou deixar a live no gravado e vocês vão lá e comentam. Aí quem não quiser beijo, vai lá e comenta também. Comenta, compartilha, deixa joinha pra dar uma força, tá bom? Odete Santana manda um beijo pra mim. Sou sua fã. Já fui, né? Beijo, minha querida. Marlene Tibério Correia. É muito bom comer, pena que engorda. É. Infelizmente, tudo que é bom. Não quer, tinha uma música. Não quer. Tudo que é bom engorda. Marlene Tibério Correia do... Ah, esqueci. Mas tem aí. Lula Santos. Não é Lulu, eu acho que é daquele outro do Erasmo Carlos. Marisa Cruz, que beleza de live. Obrigada. Conceição Ave de Paula. Ai, preciso disso que acabou fazer. Faz, gente. Fica muito, muito bom mesmo. Se ficasse ruim, eu falava. Leonora Marques. Adoro rabada também, isso. Você já viu no seu canal. Nossa, gente, ó. Outro dia, pra vocês terem uma ideia, eu fui na churrascaria. Era de quinta-feira e cheguei lá e tinha rabada. Eu não comi churrasco. Eu comi só rabada. Rabada com purê. Nossa, que delícia. Adoro aquilo, gente. Tem deceitinha no canal e também uma comida que demora um pouco, porque precisa ficar, ó, cozinhando. Mas se um dia vocês quiserem passar uma tarde aí de duas, três horas comigo, a gente faz, sem problemas. Tudo que é bom dura pouco? Tudo que é bom engorda. Ai, eu esqueci. Ai, não lembro. Marisa Cruz, gratidão sempre, flor. Beijos a todos os participantes e muitos pra você e pra Thaís. Obrigada pelo carinho de sempre, viu, Marisa? Marisa é o nome da minha irmã número dois. Marlene Tibéria é o nome da minha irmã número quatro. Marlene Tibéria Corrêa. Aqui está o interior de São Paulo. Beijos pra todos. Feito com carinho. Eu amo você. Ah, não. Eu amo você. São nota mil. Devanilda de Franca. Eu amo vocês também, viu? Vocês não têm noção. Parece mentira, né? Essa proximidade assim. Nossa, é coisa de louco, gente. É, Mirela. Tudo que é gostoso é legal. Isso! Ela canta a música aqui, ó. Tudo que é gostoso é ilegal. É imoral ou engorda. É verdade. Até cantei, ó. Dei uma palhinha aqui da minha voz. É, né? Vamos fazer um canal só pra você cantar, mãe. Tudo que é ilegal. É imoral, é ilegal ou engorda. Ou engorda. É isso mesmo. Mirela Dorazzo colocou a letrinha aqui. Mas é mesmo, né, gente? E o que é bom? É comer, beber, dormir. Não tem coisa melhor. E quando a pessoa cozinha pra gente é melhor ainda, né? Eu adoro cozinhar, gente. Mas quando alguém cozinha também. Eu gosto, hein? Pode ser só arroz, feijão e língua. Mas a língua, viu? Não é a língua do boi, não. Quer dizer, arroz e feijão puro, né? É, Mirela Dorazzo. Roberto Carlos, o rei. É, e eu tava falando que era de Erasmo, né? Mas é lá. Daquela turminha deles lá. Conceição Alves de Paula. Como deve ser bom ter vários irmãos, né? Sou filha única, mas tenho dois filhos. É maravilhoso. Nós éramos em oito. Um morreu ainda pequeno, né? O caçula dos homens. E eu sou a caçula das meninas. Agora somos vinte e sete. Então são cinco mulheres e dois homens. E sobrinhada tem um monte. Sobrinho, sobrinho neto. Tem até um sobrinho bisneto já. Minha irmã, ela já é bisavó. Minha irmã foi vó com uns quarenta. Menos de quarenta anos. É, menos de quarenta. E bisavó com cinquenta e pouquinhos. Ela teve filho cedo, com dezoito. A outra filha dela teve com dezoito. E a neta dela teve com catorze ou quinze. Marisa Cruz só não pode falar com a Dercy. Como assim? Não entendi. Não entendi a piada. A Dercy Gonçalo, será? Ninguém quer, né? Cláudia de Oliveira Barbosa, é, Cláudia. Suça, quarta-feira eu vou assistir a sua live comendo porção e tomando uma cervejinha. Porque assim não passo vontade. Comida de mãe é a sua. Eu lembro muito da minha falecida mãe. Mãezinha. Oh, minha querida. É, mas é bom. Pelo menos traz você lembrar, né? Traz lembranças boas. Comida de mãe é delícia mesmo, né? Melhor que tem. É, Thaís? Comida de mãe, melhor que tem? É. É. Tomando uma cervejinha é gostosa, né? Uma cervejinha com tiragosto, tem tudo de bom. Então, às vezes eu tomo uma cervejinha sem álcool, às vezes uma com álcool, assim, mas não tomo mais que uma latinha, gente. Eu acho que eu fico de fogo se eu tomar mais que uma latinha. É. Quanto tempo de live? 47 minutos. Conceição, aves de Paula. Apagou. Ela escreveu alguma coisa, ela mesma apagou. Não deu tempo de ler. Marisa Cruz. Isso mesmo. Ela dizia que comer é bom, dormir é bom. Aí, é bom. É isso aí, verdade. Desbocada ela, né? Eu ria muito com as entrevistas dela. Sempre que ela vinha, sabe? Eu ria muito. E quando ela cantava da perereca. A perereca da vizinha, tá presa na gaiola. Era bem divertida, né? Ah, eu gostava muito da Hebe também. Cláudia Guedes. Nunca comi e nem tinha visto. E é bem gostoso, gente. Thaís queria mais, né? Tá comendo camarão cru? Não é cru. Aquele lá? Aquele cozido? Não. Assim não. Assim não dá, não. Eu comi ele fritinho, não ficou assim tão, um gostão forte, né? Agora, eu comi assim, ó. Ela pegou lá no potinho, gente. Daquele que eu descongelei na água quente da torneira ali. E tá comendo. Abreu isso que aí falou que é meu. É, então. É gosto, né? Porque é de gosto e regalo da vida, né? Não tem gente que come peixe cru? Tem. Tem gente que gosta do olho e tem gente que gosta da ramela. Ramela, eu acho. Ramela ou remela? Me corrijam aí. Vou pedir ajuda pros universitários. Eu sou universitária e não sei, mãe. Conceição de Paula. O que me lembra a minha mãe italiana é alcachofra no molho com pão recheio. Você faz? Nunca fiz. Nunca fiz. Comida italiana. Marlene Tiberio Corrê, tá dando risada. A Marlene falou que é ramela. Eu tô certa. Uhul! Tá aí, se é universitária, errou. Sou universitária de centavos. Né? Minha mãe falava isso. Tem gente que gosta do olho e tem gente que gosta da ramela. Vai fazer o quê? Porque de gosto é o regalo da vida, né? Mas é assim. Não, o camarãozinho é muito bom. Mas, assim, fritinho, gente. Só gosto dele frito. Às vezes eu faço a moqueca de camarão, o estrogonovo de camarão. É por ela, viu? Mas ele tá, quando ele tá lanjo, eu sei que ele tá cozido já. Sim, mas ele já vem cozido. Tá lá escrito que tá cozido mesmo. Então não tem problema nenhum. Não tem problema, né? Não. E aí, gente? Gostaram da live? Já estamos a 50 minutos. Tá na hora de ir embora. Tá na hora de dar tchau. Cláudia da Oliveira. Assusta? Amo cação ao molho. E você gosta? Olha, eu gosto. Até já fiz. E aí... Eu fazia cação, gente. E vocês acreditam que eu não sabia que cação era tubarão? Como que pode, né? Aí depois que eu descobri que cação é tubarão, nunca mais fiz. Não consigo. E também não faz muito bem pra saúde, consumir a carne do tubarão. Dá um Google aí pra vocês verem. Quando eu descobri que cação era tubarão, eu dei o Google e vi que tem muitas coisas que tem lá na carne do tubarão. Sei lá. Deixa eu ver. Que não é bom pra gente. É verdade. Deixa eu pesquisar. Vê, filha. Cação é tubarão? É. Bom dia, bom dia. Um lobo. Mas, na verdade, cação é qualquer espécie de tubarão, pequenos, filhotes e até mesmo os oceânicos, de grande porte, diz Bianca. Olha aí, tá vendo? E vê se faz mal. Ah... Ó, tá escrito assim. Por que não devemos comer cação? Fora a questão ambiental, comer cação não faz muito bem a saúde. Os tubarões consomem outros animais e, por tabela, já que estão no topo da cadeia alimentar. Em um processo, ingerem metais pesados como seleno e mercúrio, substâncias que podem trazer problemas neurológicos. Viu? Por isso, aí, eu nunca mais comi cação. Lucas Mendes. Ah, o Lucas, ele fala assim, ó. Pra eu colocar umas fitas de leds na minha casa. Curambá, que fica bom. 5 milímetros. Tá bom, vou anotar. Anota aí, Thaís. Lucas Mendes, ok. Marisa Cruz. Nossa, Conceição. Minha mãe também fazia o cachorro assim. Uhul, delícia. Maria Cruz. Adorei a live. Continue sempre. Força, foco e fé. Amei, minha querida. O que mais? Mirela Dorazio. Faço sempre pro povo aqui em casa. Camarão na moranga. Hum, Thaís adora também. Maria Dória. Eu encontro todas as quartas. Está sendo maravilhoso. É um encontro, é verdade. Que bom que você está gostando. Eu também estou adorando. A Mirela Dorazio colocou. Cação é cedido. Vânia Nery. Oi, queridas. Oi, Vaninha. Bem-vinda. Não estou falando muito porque estou trabalhando. Ah, tá. Beijos pra vocês. Obrigada, minha querida. Beijos pra você também. Mãe, Xuxa, tá preparada pra eu fazer uma receita e você gravar? Tô, é. Vamos ver. Vou deixar tudo picado aí pra ela. Só que ela vou no fogo. Porque se ela começar a picar aí, eu fico meio... Antônio Moraes. Boa tarde, tudo bem? Fala de Petrolina Pernambuco. Boa tarde, Antônio. Beijo pra todos de Petrolina. Petrolina, amo vocês, a Vaninha Nery falou. Amo você também, minha querida. Amo vocês todos. Cláudia da Oliveira. Deus abençoe vocês, amigas. Amo vocês de coração. Eu também amo vocês. Viu, Vaninha Nery? Deus... Deus vocês. Deus abençoe vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a nossa live, nosso alimento, abençoe tudo. Foi muito bom ter passado mais uma tarde aqui com vocês. Maravilhoso, gente. Magda Sofia Sequeira Vaz. Ó, Magda Sofia Sequeira Vaz. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. Bem-vinda. Marlene Tibério Correia, Matheus. Matheus 6, 33. Buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Que assim seja. Antônio Moraes. Ah, gente. Obrigada. Viu? Foi linda a participação de vocês. Adorei ter feito mais uma live aqui com vocês. Não esqueçam de deixar comentários. Depois que eu fechar a live, a Thaís vai subir e vai deixar lá no gravado. E aí vai lá, por favor. Deixa um comentário. Nem que for só um beijinho, um coraçãozinho, um oi. Alguma coisa, tá? Só pro YouTube entender que vocês gostariam da live. Pra ele recomendar a live pra mais pessoas. Pra mais pessoas poderem conhecer o canal. Tá bom? E se puderem, vão lá nos meus vídeos antigos, assistir, comentar, compartilhar, pra dar uma forcinha. Segunda tem almoço de segunda, às 19h30. De quarta tem a live, às 14h. E de sexta tem vídeo também, às 19h30. Então, não percam, hein? Vão lá, dá uma forcinha, dá uma moral, comentar, compartilhar. Vocês me ajudam muito fazendo isso. A Magna Sofia Siqueira Vaz. Muito obrigada. Amo muito suas receitas aqui em casa. O seu pernil faz sucesso. Eita pernil bom, né, gente? Que delícia de pernil. Adoro aquilo, gente. Adoro com arroz e feijão puro. Com pão, então, nem se fala. Maria Dora, beijo, Sussa. Beijo, Thaís. Beijo. Beijo, minha querida. Renice Oliveira. Boa tarde, Sussa e Thaís. Beijo. Estou trabalhando, mas estou aqui assistindo vocês. Obrigada pelo carinho, viu? Beijo, minha querida. Marlene Tibério, ok? Beijo, fica com Deus. Amém. Beijos, Magna Sofia. Eu fiz a linguiça frita do seu jeito. Ficou muito bom. Que legal. Adoro saber quando vocês fazem, assim, uma receitinha. Uma coisinha, assim, um ovo frito que você quer. Do jeito que eu dei a dica. Eu já fico muito feliz, viu? Obrigada pela presença de todos vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho. Não esqueçam de comentar nessa live, tá? Depois no gravado, gente. Isso aí me ajuda muito. Então, até quarta-feira. Vou ver aí uma receitinha pra Thaís fazer. Vai fazer até isso. Eita. Pra ela fazer. Vai ser uma coisinha simples, que é o que ela sabe fazer, né? Mas vai ser muito legal. A gente vai conversar bastante. Vai rir bastante. Que é esse o propósito da live, né? Ficar mais pertinho de vocês. Como se diz? Ficar mais próximo. Passar carinho. Receber carinho. Nossa, isso é muito bom, viu? Obrigada, gente. Gente, deixa eu só esse último aqui e já me despeço de vocês. Maria Adelaide Pinto. Beijo até quarta. Saúde, paz. Obrigada, querida, pra todos vocês também, viu? Magda Sofia. Beijo até quarta-feira. Até, minha querida. Beijos, viu? Beijo no coração. Muita luz, muita paz, muito amor. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês e a semana, um mês, um ano. Deus abençoe a todos nós, viu? Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Beijo, gente.